Vamos abrir aqui Clank Expedition, Ouro e Seda 60 minutos, 2x4 jogadores, ou seja, não coloca mais jogadores do que o normal O designer é o Team McKnight, beleza? Jogo expert e a mecânica dele, que ele coloca no jogo já junto com o Clank, né? Construção de baralho, bolsas e peças, eliminação de jogadores, fãs de sua sorte, movimento ponto a ponto Bônus de fim de jogo, compra futura, pontos de movimento, preparação variável e compra aberta, beleza? A expansão não vem numa caixa, vem esse plástico aqui, né? A gente tira aqui em cima um adresivo e abre ele, ó Deixa eu pegar os meeplezinhos aqui Porque o meeplezinho, a gente vai brigar contra a Dona Aranha A Dona Aranha é a nossa amiga nessa versão do Clank E tem os meeplezinhos aqui diferenciados, ó Foguinho, mineiro, com a picareta Esse com o martelo, já quero ser o meu martelo E o amarelo é com a pazinha, beleza? Aqui na frente vem só pra dizer qual é a expansão Aqui, o manual da expansão Ou seja, traz um tabuleiro novo, né? Tabuleiro de dois lados Tabuleiro de mercado, fichas de bons de mineração e por aí vai Tá aqui Pantibordzinho, que eu não vou tirar nada Porque eu terei que pegar a caixa do Clank pra botar isso lá dentro Mas tá aqui a expansão e o gato E vamos ao que importa, né? Que é o tabuleiro novo Eu tenho medo de tabuleiro novo Por quê? Quem acompanha o canal sabe que quando a gente fez o review do Clank lá atrás A gente viu que tem o lado A Que tem o que a gente chama de rush do macaco Que se o cara que começar, se ele fizer o rush do macaco Ele dá duas voltas Pega ali as medalhinhas, pontuações do macaco Mete o pé e ganha o jogo Então eu sempre recomendo você jogar Clank pelo lado B Que não tem o rush do macaco Que é o lado vermelho, né? E aqui tem o lado azul Que é isso que tá aqui de frente pra mim Que eu vou virar pra vocês agora Os dois lados são azul Tá no mesmo lado? Eita É a mesma coisa? É a mesma coisa não Não é nem a mesma coisa não Tem diferença Isso aqui tá com uma cara de simulado mais simples Me parece Isso aqui Tá me parecendo simulado mais simples E tem esse lado aqui Me parece ser o lado que tem algumas coisinhas novas Aquele outro lado seria o Clank com tabuleiro novo Aqui é o Clank com coisinhas novas da expansão Tá com uma cara boa, né? Pô, será que isso aqui quando é caverna de cristal e tem teia Tem que gastar dois pra sair fora? E assim é animal, né? A arte como sempre é muito linda, né? A arte da o Lilo do Clank é bem bonito Não coloca carta extra Pelo menos eu não vi nenhuma carta nova aqui Não tem nenhuma carta nova Segundo manual da expansão Não, eu não tenho carta nova não Marcador de aranha Você pode substituir o marcador original por esse marcador Aí substituir as pecinhas Elevadores Salas repletas de teia Ah, contém ouro, segredos E ídolos de macaco, né? A sala com teia Tem um tchururum a mais Maneiro, maneiro Eu preciso jogar Clank com as expansões Eu devo isso, né? Sou obrigado Então sou obrigado Mas Clank é um jogo que eu gosto bastante Já joguei bastante Eu não joguei a auto-expansão lançada aqui no Brasil antes E eu não quero dar este mole agora Então, meus queridos Em breve a gente vai pra mesa com esta expansão Vai ser um tetris aqui agora Pra descobrir quem entra onde Show Agora foi A gente fecha aqui Tá aqui, Clank Expedition, Oricida Com mapa novo Mais pecinhas de Meeple, Dona Aranha Beleza? E regrinhas novas pro mapa Se você Já vou adiantar logo aqui Se você Tá cansado do Clank básico Já jogou bastante Acho uma ótima ideia ter Porque o mapa novo Vai dar uma revigorada na tua gameplay Tá? No teu jogo A expansão Que é o Alagados Clank Cidades submersas Tu não vai achar mais Porque ele esgotou no Brasil Então junto com essa aqui Se você tem As vezes ele jogou muitos dois Mais um mapinha novo Eu sou sempre a favor de mapa novo Se tem alguma coisinha nova Que vai dar uma rejogabilidade Vai mudar um pouco aquilo que eu tô acostumado Eu caio dentro Mas é aquilo, né? O quanto você jogou de Clank Pra precisar de mapa novo Eu joguei Clank pra cacete Eu joguei muito Clank Então ter um mapinha novo Vai ser gostoso Vai ser gostoso Isso aí, gente Já